Chegaste ao Alentejo E não olhasteis para o lado Pois deixaste-me assim de ver Sozinho, pastando O lindo rebanho de nado Nos céus campos de rotejante Lírio roxo de papola E ranchos trabalhando Tão lindas, tão belas Rapaliga, já vos sou eu E os teus campos Dão o trigo E o trigo Dão o pão Meu Alentejo tão lindo Tão lindas, tão belas E os teus campos de rotejante Lírio roxo de papola E em ranchos trabalhando Tão lindas, tão belas Rapaliga, já vos sou eu Tão lindas, tão belas Tão lindas, tão belas